A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. 12% tem um grau de deficiência e é impossível a convivência. Vocês viram? É inacreditável que o ministro da educação, no século XXI, venha dizer uma barbaridade dessas. Que criança com deficiência atrapalha as demais. Quem atrapalha é você, ministro. Da onde você saiu com essa mentalidade? De que buraco você saiu para falar um absurdo desse? Defender uma política de apartheid na educação brasileira? E está falando aqui quem tem conhecimento de causa, viu pessoal? Minha irmã mais velha, a Mônica, vocês estão vendo aí na foto, nasceu com deficiência. Grande parte das coisas que eu aprendi verdadeiramente na vida eu devo a ela, minha família deve a ela. Alteridade, solidariedade, conviver com as diferenças. As crianças todas ganham no convívio com a criança com deficiência. Desde que a gente tenha o profissional capacitado na escola, a escola com acessibilidade, a estrutura física da escola com acessibilidade, coisa que o seu governo Bolsonaro e esse ministro da deseducação não estão fazendo nada para garantir de fato uma educação democrática inclusiva no Brasil. É isso que vocês devem fazer, investir nas escolas, capacitação dos nossos profissionais, investindo na arquitetura física da escola e não defender uma educação do apartheid, uma educação da exclusão e não da inclusão. Toma jeito, ministro, você que está atrapalhando o Brasil, pede para sair, está cheio aqui de especialistas, achando um absurdo, horrorizado com esse tipo de declaração e com esse tipo de política. Por isso que o Bolsonaro não pode mais continuar na presidência, meus amigos. Porque o Bolsonaro está jogando o Brasil para o século XIX. É um retrocesso completo. Ele e os seus assessores. Fora Bolsonaro, impeachment, já ninguém aguenta mais esse mar de absurdos que está virando o nosso país.